Seu 02, sabe por que você não vai conseguir fazer o que eu tô mandando? Seu 0-2. Não é só porque o senhor é um fraco, não, seu 0-2. O senhor não vai conseguir porque pra ter essa caveira aqui, seu 0-2, é preciso ter caráter. Coisa que o senhor não tem, seu 0-2. No lugar do senhor é com puta, no lugar do senhor é com cafetão, no lugar do senhor é com clínica de aborto, 0-2. Aqui, nós não gostamos de policiais corruptos, seu 0-2.